Justin Bieber emocionou os fãs ao compartilhar um vídeo em homenagem a Liam Payne, ex-integrante do One Direction, que infelizmente morreu no último dia 16. No Instagram, Bieber repostou um vídeo criado por um fã de Payne que mostrava memoriais feitos por admiradores ao redor do mundo, como em Londres, Paris e Buenos Aires. A mensagem do vídeo falava sobre como os fãs têm todo o direito de sentir e lamentar a perda de um ídolo, mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente. Bieber postou o vídeo com um emoji de coração partido. Esse gesto tocou muitos seguidores, que elogiaram a sua sensibilidade. Liam Payne e Bieber, apesar de uma breve rivalidade em 2015, tinham uma relação de amizade. Payne faleceu após cair do terceiro andar em um hotel em Buenos Aires e a notícia abalou o mundo da música. Ele iniciou sua carreira na música no início dos anos 2010, quando participou do reality show britânico The X Factor. Embora não tenha vencido a competição, ele foi reunido com outros quatro jovens para formar a banda One Direction, que rapidamente se tornou uma das maiores boybands da história. I could've swore I saw someone like you.